. 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 Vamos, Davi! Vamos, Davi! Vamos, Davi! Boa, Boa, Davi! Posiciona, posiciona! Acompanha, Lucas! Lucas, ação! Felipe, Felipe! Vai, Sérgio! Olha aqui, olha o Davi! Vai, vai pra cima! Vamos, vamos! Vai pra cima, Davi! Vai, vai! Vai, Davi! Boa, Davi! Boa, Davi! Tem que acompanhar! Vai, Alexandre! Vamos! Vamos, Alexandre! Vamos! Vamos, Leozinho! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, rapaz! Valeu, valeu! Eu estou constrântico aqui, Davi! Eu estou constrântico aqui, Davi! Você precisa ir lá? Uhum! Cadê a mancha? Ah, azul! Vê se acha aí hoje agora! Vê se acha aí hoje agora! Vê se acha aí? Pra vô, ela já está indo lá! Não vou misturar! Não vou misturar! Leon! O que é esse? Vê se acha aí? Vê se acha aí? Não vou misturar,kgir, mexa! Não vou misturar! Vem, vem, Liana Liana, pra frente, faz a linha, Liana, forte, lá no Miguel, vamos ver o corredor Isso, cabeça, Liana Pra frente, Liana Vem essa bola, tem que ganhar Olha lá embaixo, Léozinho Léozinho, Léozinho, Léozinho Tem que ser rápido, Chazinha Trabalha Ô, César, mais rápido, César Valeu, César Vai lá, Liké, a gente vai pra frente, Liké Sua, tem que ganhar Um, dois, um, dois Um, dois, César Isso Bate, Murilo, junta Vai, Liké Vai lá, Liké César Aigé Vai lá, Liké Vem, com uns Fda mil, anta Stories Olha, posiciona, posiciona Ô, Alexandre Vem baixar a cabeça, vem jogar Vai, vai, Riquel Vai, Riquel Vamos, Riquel O Léo O Miguel não tá acompanhando, né, Miguel? Lembra da subida Tá apavorado No início do campeonato é triste Vai lá, vai lá, César É a cobertura, Miguel Fecha o meio Isso, vamos, vamos, vamos Vamos, trabalha Ganha a bola Ganha, 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 ganha Ganha, ganha Passa, Riquel Do fundo, Riquel Fica, Célia, fica Passa no fundo, Riquel Trabalha rápido, vai, Miguel, pressiona Ai, pressiona, Miguel Vamos, tira Isso, Mito Vai pra cima, Riquel Dá no gol, Davi Dá no gol Dá no gol Já vem à direita Já vem à direita Faz o gol Boa Só protege, Lucas Só protege Só protege, Lúcia Calma, Alexandre Sem palma Sem palma Trabalha Isso, vai jogar Vem, Viana Vem, Viana Vem, Viana Vem, Viana Vem, Viana Vai, Alexandre Vai, Alexandre Vai, Alexandre Dá no gol, meu filho Dá no gol Faz o gol Dá, Valão Posiciona Posiciona Posiciona, Alexandre Vamos, Alexandre Posiciona Dá balão Vai, vai, Pedro Célia Para aí, Miguel, para aí Vamos ali, vamos ali, leva você, Muril Vamos, Muril Vamos, Muril Boa, mestreado Vai, vai, vai Vai para cima, Davi Vai jogar, vai embaixo, olha o zincoeixo Boa, boa, tem que dar a mão ali demais, a minha zaga Olha as costas, vai passar Ganhou uma bola aí, vamos, vamos Trabalha, trabalha embaixo, trabalha Bolão, bom, Muril Para aí, pressione Muril, olha as costas, pressione aí, Leozinho Vamos, Leozinho Miguel, aqui, olha Pensei com a mão, professor Mas é que ele jogou na cabeça do jogador e devolveu Todas ele deu na cabeça do jogador Vem, 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 corre, Miguel Vem, vem, vem Vamos, Léo Vamos, Léo Dá o passo, Alexandre Tem que voltar mais, viu Vamos, Lucas e Alexandre, vamos Vamos, tem que voltar mais, Lucas Vamos, Riquel Vamos, vamos Passa, Pê Passa, Pê Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, calma Vem, calma Vem, calma Vem, calma Vem, calma aí Vem, calma aí Vem, calma Mais, mais Vamos, Pedro Vamos, Alexandre A minha direita, Alexandre Vem Vamos, Alexandre Sem bola Sem bola Vamos, Alexandre Vem, vem, calma Vamos, Alexandre Vem, Vem, calma Marca aqui Vamos, Pedro Vamos, Miguel Não está ganhando nada, Miguel Deixa ele bater, deixa o panchão Passa, Miguel, passa Melhorio, fecha o meio, rápido, tem que ser rápido Olha o tamanho do campo, olha o sol ali Vai, vai pra cima Vai, 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 vai Volta, Luciano, volta, vou Bora, bora Bora, bora Vira, bora Vira, bora Vira, bora Vira, bora, bora Vai esperando ele dominar Isso, deixa ele dominar não, entra antes Passa no fundo, Riquelmo No fundo, Riquelmo Olha o Alexandre Olha o Alexandre Vai de novo Vai, Piquelmo Vai, ô, Leozinho Vamos, filhinho Ei, ô, professor Todo é oro Vai, vai Vai, José Vem cá, José Boa 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 Mais uma Trabalha 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 Miguel Miguel Vem 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 Pedro Vem Beleza Na próxima não dá certo Dá um passo rápido Volta mais Põe na área Sobe mais José, vale a opção Darlison, fica na frente Aí, 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 para aí, aí Aí! Aí! Boa! Boa, amigo! Boa, Viana! Põe o senhor, é mais bom, José! Boa jogada! Está com medo, está com medo! Sai mais! Ó o povo, ó o povo! Vem, morel! Bom José, fecha o meio. Bora, Pedro! Boa, Murilo! Boa, Murilo! Vamos, Luka! Volta! Volta, Alexandre! Luka, acompanhe! Acompanhe! Vamos! 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 Valeu! 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 Cabeça! Cabeça! Vamos! Olha a força! Riquel! 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 Vem cá um pouquinho, beber água. Vamos! Léozinho! Vem respirar, Léozinho! Se quiser, pode ser um pouquinho. Vou pagar três aqui, tá? Vem! Respirar! Vem! Coi, coi, coi! Pega! Pega, Alexandre! Faça a lança, Samuel! Ataca aí, Samuel! Água? Tem água? Trouxe água? Essa é a sua? Não? Não, pega ali, ó. Dá aquela caixão. Achei só a tampa. Dá balão, dá balão! Boa, Alexandre! Volta, Samuel! Volta, Samuel! Volta, Samuel! Sai, time! Sai, Murilo! Vai passar, vai passar! Calma, calma! Já pegou, calma! O Gabriel está aí Vai na bola, vai na bola, José Cabeça! Cabeça! Vamos, vamos, vamos! Boa, Fini! Boa, tempo! No chão! Boa, pressiona! Para a frente! Boa! Calma, não precisa ir lá! O Gabriel já está para posicionar! Descantei! Sobe, sobe, sobe! Descantei, não! Não, não parou! Vem, vem, César! Vem aqui, Vena! Vai nele, César! Vai nele, César! Isso! Ganha, Murilo! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Não passa! Não passa, pode! Vamos! Vai, Alexandre! Não pode ir! Bora, Alexandre! Vai, Alexandre! Não, não bateu, não! Vai, Alexandre! É sério! Ele bateu, hein, Gil? Canc projected! Ele bateu, Gil! Um! 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 Vai Alexandre, pede a bola Aí Alexandre, vai, vai Vamos, Lucas Volta, Lucas, volta Vai marcar lá Vai burilo, vai burilo Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Vai na área lá, Dallis Diana fica, mas o Gabriel Gosta no coleta lá, novinho Gosta nele Ô, César, vai na área antes de José bater Vai, Lucas Vai, Lucas Um tem que ficar na cobertura Vai pra mão, vai pra mão Aí, 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 aí Só um na bola, lá embaixo Vem, Luiz Vai, Samuel Boa, Gabriel Vai, Samuel Vem, Samuel Estão embolando, Gabriel Vai, César Vamos, César Ó, trabalha, toque, passa Toque, passa César César faz um dois, Césinha Faz um dois, vai parar de cansar Tem o segundo tempo Vamos, Dades Vamos, Dades Vamos, Dades Vamos, Dades Vamos, Dades Vamos, Dades Marca Murilo volta marcando Lateral, Murilo Tira, Gabriel Tira, Gabriel Não, não, não Se dentro dá no gol Se dentro dá no gol Vamos, Dades Vamos, César Vamos, Dades Vem, Palminha 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 Vai passar, vai. Encosta no um, encosta no colega aí, encosta. Ei, Gabriel, cola lá no novo, cola só. Biana, aqui é do José. Bom, José, vai nele. Boa, Biana, volta marcando, volta marcando, volta marcando. Alexandre, passa, só o Samuel. Tá cansado, Pedrão? Boa, Alexandre, vamos, Miguel. Bora, Alexandre. Bem bebeado.